Olá, Jardim 2! Olá, famílias! Tudo bem com vocês? Para a nossa aula de hoje, nós iremos usar os nossos livros didáticos, volume 1 e o volume 2. Iremos iniciar com o livro do volume 1, esse livro aqui. Iremos colocar na página 252, página 252, que é essa página aqui, olha, M de macaco. Então, aqui nós temos algumas curiosidades sobre os macacos. O macaco prego, aqui nós temos a foto do macaco prego, ele mede aproximadamente 48 centímetros, é um animal que se alimenta de carne, vegetais e ovos, é um animal terrestre e um animal que gosta do dia. Olha o solzinho aqui. Esse é o macaco prego. Existem várias espécies de macaco. Aí, no exercício do número 1, ouça essa canção. Aí, aqui está escrito, olha, macacada. Pula de galingalho, já está no outro. O macaquinho é tão maroto. Se coça e faz careta. Come banana da pirueta. Aí, no número 2, preenche o quadro. M com A. M com A, má. M com A, má. M com E, me. M com E, me. M com I, mi. M com I, mi. M com O, mo. M com O, mo. E M com U, mu. M com U, mu. Má, me, mi. Mô, mu. Má, me, mi. M com I, mi. M com U, mu. M com A, ma. M com E, me. M com I, mi. M com O, mo. E, por último, o M com U, mu. Essas são as sílabas da letra M. Má, me, mi. Mô, mu. Nós iremos virar a página agora. Exercício 3. Continue escrevendo as sílabas que você formou. Então, aqui em cima nós temos as sílabas, turminha. Olha. Má, me, mi. Mô, mu. Aí, na linha de baixo, nós temos o pontilhado. Vocês irão passar o lápis de escrever em cima dos pontilhados das sílabas. Olha aqui, ó. Má, me, mi. Mô, mu. E, na linha de baixo, vocês irão fazer sozinhos as sílabas. Vocês irão colocar o Má, tracinho. Mê, tracinho, mi, tracinho, mo, tracinho e o mu. Tudo com o lápis de escrever, ok, turminha? Exercício número 4. Complete o quadro com as sílabas iniciais. Descubra a palavra intrusa e pinte de vermelho. Então, olha lá, turminha. Nós iremos iniciar aqui, ó. Pela minhoca. Minhoca começa com mi, nho, ca. Mi. Minhoca começa com a sílaba mi. Então, vocês irão colocar o mi na frente aqui, ó, da minhoca. Nesse quadradinho aqui da frente da minhoca. Colocou o mi, vai formar a palavrinha minhoca. Aí, na palavrinha de baixo, esse bichinho aqui é o macaco. Ma. Ma. Macaco. Então, ele começa com a sílaba ma. Macaco. Vocês irão colocar a sílaba ma. E aí, formou a palavrinha macaco. E embaixo, nós temos o mico. O mico, leão dourado. Mico. Mi. Co. Mi. Co. Então, ele começa com a sílaba mi. Mico. Vocês irão colocar o mi no quadradinho. E aí, formou mico. Mico. Aqui embaixo, nós temos o morango. Mo. Rango. Mo. Rango. Morango começa com a sílaba mo. Mo. Morango. Vocês irão colocar o mo no quadradinho aqui na frente. E aí, formou a palavra morango. E agora, aqui em cima, turminha, esse bichinho que tem aqui, ó, é o mussaranho. Mussaranho. Esse bichinho aqui, ó. Nós temos a informação dele aqui embaixo, olha. O mussaranho é o menor mamífero do mundo. É o mu-saranho. Mu. Mu-saranho. Então, começa com a sílaba mu. Mu. Vocês irão colocar o mu aqui no quadradinho. E formou a palavrinha. Mu-saranho. Aí, está pedindo assim. Descubra a palavra intrusa e pinte-a. Então, qual é a palavra intrusa que a gente descobriu aqui? O mu-saranho. Vocês irão pintar a palavrinha mu-saranho. Combinado? Mu-saranho. Pode pintar essa palavrinha aqui, que foi a primeira, olha, que nós descobrimos. Nós colocamos a sílaba mu e formou a palavrinha mu-saranho, que é o nome desse bichinho aqui embaixo. Olha a foto dele. O menor mamífero do mundo. O mu-saranho. Podem pintar aqui o nome dele. Combinado? Agora, turminha, esse livro aqui, olha. O volume 2. Nós iremos colocar na página vinte e nove. Página dois, nove. Essa página aqui, olha. Raízes e caule. Exercício número um. Acompanhe a leitura do texto. As raízes absorvem água do solo. A água é usada pelas folhas para produzir alimentos e contém sais minerais, que são vitais para o crescimento da planta. O caule rijo da planta mantém as folhas expostas à luz do sol. Ele possui veias que levam a água das raízes até as folhas e também transportam o alimento das folhas para outras partes da planta. Olha aqui o texto, turminha. Aqui nós temos, olha, a figura, a sementinha, quando vai nascendo, olha aqui a raiz, o caule. Letrinha A. Controle no texto a palavra planta. Depois, registre aqui quantas vezes ela aparece. Então, a Prão vai colocar aqui, olha, a palavrinha planta. Planta. Começa com a letrinha. Isso aí. Começa com a letrinha P. Vocês irão procurar no texto a palavrinha planta. Vão ver quantas vezes essa palavrinha aparece no texto. Planta. Isso aí, turminha. Contou, circulou a palavrinha planta. Vai contar quantas vezes ela apareceu. E vai registrar. Aqui, olha, quantas vezes ela apareceu. Presta bastante atenção. Letrinha B. Esses são alguns caules e raízes comestíveis. Ligue a imagem ao nome correspondente. Então, olha só, turminha. Nós temos quatro. Olha. Caules e raízes. Aqui nós temos a batata, a cenoura, a beterraba e a macaxeira. Batata, cenoura, beterraba e macaxeira. Batata. Então, nós iremos ligar de acordo... Olha o nome aqui embaixo. Nós iremos ligar de acordo com os nomes. Então, vamos lá. Batata. Batata. Começa com qual sílaba? Olha. Presta atenção. Ba-ta-ta-ta. Ba-ta-ta. Começa com a sílaba? Isso aí. Com a sílaba ba. Ba-ta-ta. Vocês irão procurar qual palavrinha aqui começa com ba? Qual dessas palavrinhas começa com a sílaba ba? Achou? Se achou, vai ligar a batata. Na palavrinha que começa com a sílaba ba. Ba. Agora, vamos para a cenoura. Se-noura. Se-ce-noura. Começa com a sílaba? Se. Lembra da sílaba C? Ca-ce-ci. Co-cu. Se-ce-ca. Cenoura. Vocês irão procurar qual palavrinha que começa com a sílaba do C e irão ligar a cenoura. Cenoura. Agora, nós iremos fazer a beterraba. B. 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 Olha lá, começa com a sílaba B. 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 Beterraba. Vocês irão procurar qual palavrinha começa com a sílaba B. 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 Encontraram a palavrinha que começa com a sílaba B? Vai ligar a palavrinha até a beterraba. E por último, nós temos aqui a macaxeira. Má. 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 Cá. 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 Má. Nós vimos as sílabas agora. Má. Mê. Mím. Mô. Mú. Então, vocês irão encontrar o Má. A palavrinha que começa com a sílaba Má. E irão ligar na macaxeira. Olha a macaxeira aqui. Encontrou a palavrinha? Pode ligar na macaxeira. Vamos virar a página agora para a página 30. Essa página aqui. Exercício número 2. Observe um pé de batata. Identifique as partes da planta e escreva as vogais que estão faltando. Então, olha só, turminha. Aqui nós temos o pé de batata. Então, aqui nós temos, aqui em cima, o que é isso aqui, ó, verdinho? São as folhas. E isso, a folha. Olha, aqui, olha, esse marronzinho é o caule. Caule. E aqui embaixo, embaixo das batatinhas, olha, vocês irão ver uns risquinhos aqui embaixo. São, é a raiz. Então, a folha, o caule e aqui embaixo a raiz. E aqui estão, olha, as batatas. As batatas. Então, nós iremos escrever aqui, ó. Aqui são as folhas. Mas aqui nós iremos escrever folha. Apenas uma, olha. Tá faltando a primeira letrinha aqui. E a última. A Pro vai colocar a palavrinha aqui. E vocês irão completar. Isso aí. Agora, vamos para a próxima, olha. Cá, u, lê. Cá, u, lê. Vocês irão completar aqui, ó. Cá. Cá, u, lê. A Pro vai pôr a palavrinha aqui. Cá, u, lê. Caule. O caule começa com a sílaba. E depois vem a letrinha. Cá, u, lê. Isso aí, turminha. E a última palavrinha é a ra. Ra, is. Ra, is. Vocês irão completar. Aqui a palavrinha. Ra, is. Isso aí. Ra, is. Agora, vamos para o exercício do número 3. Acompanhe a leitura da parlenda e depois tente recitá-la de diferentes maneiras. Batatinha quando nasce, espalha a rama pelo chão. Menininha quando dorme, põe a mão no coração. Batatinha quando nasce, espalha a rama pelo chão. Menininha quando dorme, põe a mão no coração. Então, vocês irão tentar recitar de outras formas a parlendinha. Podem inventar aí outras maneiras de tentar recitar essa parlenda. E, por último, ilustre a parlenda desenhando a batatinha, espalhando as ramas pelo chão. Então, aqui na frente, olha. Aqui está o poema que a Proleu. Vocês irão desenhar aqui na frente. Ilustre a parlenda desenhando a batatinha, espalhando as ramas pelo chão. Vocês irão desenhar aqui na frente, olha. Bem lindo. Com lápis de escrever. E depois irão pintar com lápis de cor. Ok, turminha? Então, é isso. A nossa aula de hoje fica por aqui. Eu espero que vocês estejam todos bem, em casa, se cuidando. Um beijo e até a próxima aula. Tchau!